Começando pela capital federal, porque daqui a pouquinho Natália Pazzi acompanha por lá mais um depoimento na CPI da pandemia, hoje o empresário Carlos Wizard, que é um dos investigados, ou dos nomes aí, digamos, citados, né Nath, quando se fala do tal gabinete paralelo. Bom dia pra você. Isso mesmo, Paula. Bom dia novamente pra você e pra todos que nos acompanham. Daqui a pouco, por volta ali de nove e meia da manhã, devemos ter o início de mais uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito que hoje houve justamente o empresário Carlos Wizard, que é apontado como sendo ali, por integrar, né, ser membro deste chamado gabinete paralelo, que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro aí nos últimos meses em assuntos relacionados à pandemia, também sugerido ali a utilização de remédios que não possuem eficácia para o tratamento da Covid-19. Esse depoimento dele, a gente lembra, já deveria ter acontecido há cerca mais ou menos de duas semanas, mas na data que foi marcado inicialmente este depoimento, o Wizard não compareceu aqui à CPI, alegando que estava acompanhando um familiar em um tratamento nos Estados Unidos. Mas ele chegou já na última segunda-feira, entregou o passaporte e deve prestar este depoimento daqui a pouco. A sessão de hoje, Paula, também vai ser voltada ali para a votação de requerimentos. Pelo menos é a previsão, porque os senadores, principalmente da cúpula da CPI, querem votar essas convocações o quanto antes. Convocações principalmente do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e também do representante daquela empresa que surgiu após denúncia ontem da Folha de São Paulo. Esse representante, segundo o presidente da CPI, senador Omar Aziz, deve ser ouvido já na próxima sexta-feira. Além dele, também temos a convocação do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi exonerado hoje, o Roberto Ferreira Dias. Então, dia muito importante na CPI hoje, claro, a gente vai trazendo os desdobramentos desta sessão ao longo da programação. Paula.